Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje é 25 de julho, dia internacional da mulher negra latino-americana e caribenha. E para comemorar a data, acontecem aqui em Porto Alegre diversas atividades. Aqui no estúdio, vamos conversar com Juliana Baliego e Marjana Antunes sobre a pesquisa Cabelo Ruim, a representação de cabelos crespos na publicidade brasileira. Tem ainda música ao vivo com a cantora Glau Barros, que se apresenta no show As Vozes de Dandara, que acontece hoje no Teatro Renascença. E outras dicas para este início de semana. E começamos com o comentário de literatura do escritor e jornalista Luiz Gil, da rádio FM Cultura. Tudo bem, Gil? E hoje tu começas com poesia. Poesia, né? Possíveis inconsistências do professor de literatura, escritor, poeta, Cicero Galeno Lopes. É interessante esse livro, ele possui 91 poemas, tá? De temática variada e também em estilos variados. O bacana, a gente lendo o livro, é que em alguns momentos ele dialoga com autores como Mário Quintana, Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto. E no final a gente encontra, inclusive, algumas poesias dedicadas à cultura gaúcha. Legal. E agora um livro de contos. Pois é, contos, né? O Peso da Gravata, do Menalton Braff, livro que é um lançamento da Primavera Editorial. Fazia já algum tempo que o Menalton não lançava um livro de contos. E aqui o que chama atenção, né? Eu estou finalizando a leitura do livro, o que chama logo atenção, de cara, assim, é que em alguns contos ele parte para o chamado realismo fantástico, realismo mágico. Então, só para dar um exemplo, tem um dos personagens, uma das histórias, o personagem vai num cemitério e encontra a sua própria sepultura, né? E por aí vai. Tem um outro também, um conto mais extenso, que fala de uma invasão iminente de um condomínio, né? Gera uma guerra lá e tal. Bem interessante. Mas também tem contos que tratam de temas da realidade do nosso cotidiano. Fica de quem gosta de contos, com certeza vai gostar desse livro novo do Menalton. E todo sábado tem o programa Tons e Letras na Rádio FM Cultura, 107,7. Exatamente, é a partir das 11 da manhã. Inclusive, Menalton, a gente está preparando lá, talvez, a gente já gravou uma entrevista com ele sobre esse livro, talvez ele seja um dos destaques do programa. Gil, falando em literatura, o Sarau Elétrico de amanhã vai ser dedicado à escritora Clarice Lispector. O evento acontece no Bar Acidente, com leituras e comentários de Luiz Augusto Fischer, Diego Grando, Katia Suman e Eliana Chiosi, além da canja de Tiago Bratz. E quem faz o nosso som ao vivo aqui no Estação Cultura é a cantora Glau Barros. Ela participa hoje do show As Vozes de Dandara, que faz uma homenagem à esposa do líder negro Zumbi dos Palmares. Daqui a pouco a gente conversa com ela e também vamos falar sobre o show e esse projeto super legal. E agora tem mais um pouquinho do que vai rolar hoje à noite no Teatro Renascença. Confira aí, então, o que rola. Vamos ver. Ah, então, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Dia Internacional da Mulher Negra, americana e caribim. Agora vamos falar de fotografia. Autoimagem e autoestima são os temas de uma exposição em cartaz na Galeria Mascate. A mostra reúne trabalhos de estudantes do curso de fotografia da Unicinos. Esse é o nosso tema daqui a pouco, mas agora, música ao vivo. Glau Barros, por favor. Vamos lá, então. Trama em segredo teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu A coração leviano não sabe o que fez do meu A coração leviano não sabe o que fez do meu Esse pobre navegante Esse pobre navegante Meu coração amante Enfrentou a tempestade No mar da paixão e da loucura Fruto da minha aventura Em busca da felicidade A coração teus planos A coração teu engano Foi esperar por um bem De um coração leviano Que nunca será De ninguém Que nunca será De ninguém Oh, que legal, Glau Barros. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bem, daqui a pouco a gente vai falar então Sobre o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribe E agora, então Fotografia, autoimagem e autoestima São os temas de uma exposição em cartaz Na Galeria Mascate A mostra é reunir trabalhos De estudantes Do curso de fotografia Da Unicinos Confira A minha forma de lidar com a arte drag Desde que eu comecei Eu comecei com a arte drag Faz mais ou menos cinco meses E eu comecei a observar ela Como internamente Uma forma pessoal De lidar com questões sociais Políticas Coisas que eu via enfrentando Eu não me identifico Dentro da figura feminina Nunca Não me identifico como mulher Mas eu trago uma figura feminina Como uma manifestação Um questionamento disso E uma manifestação política também É por isso que O projeto foi se construindo Dessa maneira Pessoal Dessa figura Dessa visão própria mesmo Desse enfrentamento meu Próprio Essa evolução íntima E essa questão E essa questão pessoal Sendo levada A uma maneira mais social também Que não é única minha Eu tive como intenção Trazer algo meu Então é um problema Que eu sofro desde pequena Que é a gordofobia E eu quis trazer Para o projeto Que é o nosso projeto De conclusão do curso Eu quis trazer algo Que fosse completamente meu Eu fotografei outras meninas também Mas eu vi que A motivação saia completamente De mim Como eu queria fazer Um trabalho pessoal Então um dia eu percebi Que eu tinha que me fotografar E não fazia muito sentido Eu fotografar outras pessoas Para falar de mim E eu quis com esse trabalho Quebrar essa ideia Que as pessoas têm De que um paciente Procura nutricionista Para emagrecer Por corpo mesmo Pelo que as pessoas veem Então por isso Eu coloquei vários tipos De pessoas Que vão ao nutricionista Estou falando da mulher Como objeto Sobre carne E eu trouxe os elementos Para enfatizar isso Que elas são vistas Como um objeto de carne Alívio para a sensação As vitrines E veio de uma ideia Eu estava na rua Andando E um cara Puxando minha bunda Então aquilo ficou Matelando muito Na minha cabeça Aquela impotência E eu comecei A conversar com a minha irmã Sobre isso Discutir E como é recorrente Isso em mulheres Então eu quis discutir Isso no trabalho Eu acho que a arte Traz problemas na sociedade E traz isso De uma maneira questionativa Então eu acho que é isso Que a arte contribui Aqui E o coletivo Abayomi Realiza hoje A segunda negra No Utopia Foi no dia 25 de julho De 1992 Que representantes De 70 países Se reuniram No primeiro encontro Das mulheres negras Latinas e caribenhas Na República Dominicana E para lembrar a data Vai ser exibido o filme Lado de Cima da Cabeça No Utopia e Luta E também vai ter um debate Com a Juliana Baliego Sobre a pesquisa Cabelo Ruim A representação De cabelos crespos Na publicidade brasileira Também participa Desse debate A Marjana Borges Antunes Do movimento Afronta De negros e negras Da Fabico Que é a Faculdade De Comunicação Social Da URIS Tudo bem? Oi, tudo bem Marjana, como é que vai ser Esse debate Todo esse evento Hoje? Então O evento vai iniciar Com a apresentação Do filme E após A gente vai Discutir Assim As temáticas negras Da representação Da mulher negra A partir desse filme E a partir Da nossa vivência Também Da vivência Da Ju Com o TCC Ju, você fez Essa pesquisa Que pensa E que abordou Cabelo negro Cabelo crespo Na publicidade brasileira Como é que foi Então Esse mergulho Nesse tema? Primeiro Eu queria agradecer Pelo convite De divulgar Hoje o evento Que nós vamos Estar participando E também Ressaltar Que hoje Além do Dia Internacional Da Mulher Negra Afro-Latino-Caribenha É o Dia da Mulher Negra Brasileira Nacional E também Homenagem A Tereza de Benguela Que ela foi Uma grande líder quilombola Enfim Falando sobre O meu TCC Eu tive Essa Motivação Porque Por causa Das minhas vivências Assim Desde a infância Eu achava Que o meu cabelo Era ruim Que era um cabelo Feio Aí depois Que comecei A estudar Comunicação Eu vi Como ela é Importante Para Para a autoestima E também Eu falei Sobre representação E ela A representação Ela compartilha Significados E esses significados Eles podem ser Reiterar Manter Relações de poderes E também Mostrar o modelo ideal Que na nossa sociedade Ainda é o modelo branco Apesar de agora Estar bem Difundido Ter várias propagandas Com cabelo crespo Ainda o cabelo crespo Que tem nas propagandas É o cabelo Com cachos definidos Então Fica difícil De a gente Se reconhecer E ver como bela E eu Comecei a me Reconhecer A ver que o meu cabelo Era bonito A partir dos grupos Do Facebook Que lá Tinha Tem várias meninas Também querendo Parar De alisar E lá Tem diversas texturas Não só o cabelo Com cachos Ou cabelo liso A partir disso E também Falando Que eu Sentia E elas também Falando que eu sentia A gente Vendo que tinha Pontos em comum Eu comecei a Achar Meu cabelo É bonito Assim Não é feio Não é feio Essa minha característica Negra Ela é bela Meu nariz É bonito A minha boca É bonita Elas não são Inferiores Né E no meu TCC Eu pego muito De eu não falo Só de cabelo Como estética Eu falo dele Como um forte Marcador identitário Aí eu relembro O primeiro capítulo É sobre as mulheres Negras do Brasil Desde a época Que os africanos Foram escravizados Ali eu boto Como As nossas características Foram inferiorizadas A nossa cultura E aí eu vou Retomando isso Até chegar na publicidade Até chegar no movimento Black is beautiful Que a partir dali Características negras Foram consideradas belas Até o Stuart Howe Ele fala que Convenções sociais Eram Tudo que vinha do preto Era considerado ruim Aí a partir desse movimento O preto também As nossas características A nossa cultura Foi considerada como belo Marjana A gente vai ter um evento Hoje à noite A gente viu há pouco Algumas imagens De uma exposição Do grupo Do coletivo Afronta Que estava em exposição Lá na Fabico Como é que vai ser Esse evento então? O Afronta Ele iniciou Com uma ideia De fazer Uma semana Da consciência negra Lá na faculdade E a gente fez essas fotos Também para serem exibidas Lá durante Durante toda essa semana Junto com diversos Outros eventos Que a gente Ações que a gente fez Para que as pessoas Da faculdade Da universidade Nos reconhecessem Dentro dela Vissem que tem Pessoas negras Lá dentro E a partir Dessa Desse evento Que a gente fez A gente percebeu A importância Da gente discutir As nossas temáticas Dentro da universidade Que na maioria Das vezes Elas são deixadas De lado E os professores Não estão preparados Para nos receber Não sabem Nos responder Muitas perguntas E alguns Alguns negros Quando entram Na universidade Principalmente Os que entram Por cotas Alguns tinham vergonha Algumas coisas assim Aconteciam De insegurança mesmo De falta de autoestima Então a gente reuniu Esse grupo Com os estudantes negros Para a gente Se fortalecer E para nós mesmos Começar a pesquisar E entender melhor Como é essa vivência Para não se sentir mal Por isso Porque a gente Não deve se sentir mal Por isso Então até Com o TCC da Ju Também tiveram Outros TCCs agora Com essa temática E a gente notou Que como é difícil Como foi difícil Para elas Encontrar essa assistência E para a gente Também Quando a gente Quer abordar Esse assunto Nos nossos outros trabalhos Então a gente Agora se fortalece E tenta criar Outras ações Para que as outras Pessoas se sintam bem Quando entram lá Obrigado E todo esse tema Vai estar em discussão Hoje então Na segunda Negra No Utopia A partir das 6 horas da tarde Ali no Utopia e Luta Avenida Boja de Medeiros 719 Bem O Instituto da Ação Cultura Faz um rápido intervalo Na volta tem mais Musical Vivo Aqui com o repertório Do show As Vozes de Dandara Que acontece hoje No Teatro Renascença Muito obrigado Pela participação De vocês Aqui no Ação Cultura E também Nesta segunda-feira Tem outra atração Musical em Porto Alegre O grupo Mundo Livre S.A. Se apresenta A partir das 10 horas da noite No Bar Opinião O grupo lança O CD e DVD Mangue Beat ao vivo A gente fica com um pouco Então Do som Do Mundo Livre S.A. E volta aí em seguida Música Música Mangue B Mangue B Mangue B Mangue B O vírus Contamina pelos olhos, ouvidos, línguas Marizes, fios Elétricos, ondas Sonoras, vírus conduzidos a cabo O ADF, antenas, agulhas Mangue B Mangue B Mangue B Mangue B O Estação Cultura está de volta com artes visuais E até o dia 21 de agosto O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Apresenta a mostra Maria de Gesu 60 anos de arte Artista plástica e musicista Maria de Gesu Comemora 60 anos de trajetória Em múltiplas plataformas Natural da cidade de Morano Calabro Na Itália Veio morar no Brasil em 1947 Aos 20 anos Com curadoria de Paulo Amaral 54 das suas telas Gravuras e esculturas Estão em exibição Representante do estilo naif Termo usado para designar Uma arte mais ingênua e primitiva Com uma paleta de cores vastas Seus trabalhos contam histórias Dessas seis décadas Dedicadas às artes Autodidata Temas como religiosidade e celebração São recorrentes na linguagem De Maria de Gesu E agora uma dica de cinema O filme Aquarius Do diretor Kleber Mendonça Filho Vai ter sua primeira exibição nacional No dia 26 de agosto No Festival de Cinema de Gramado E a atriz Sônia Braga Que vive a protagonista Clara Vai receber o troféu Oscarito O longa que estreou no Festival de Cannes E já foi premiado na Austrália E na Polônia Foi filmado entre agosto e setembro Do ano passado em Recife Foram 12 semanas de produção E oito semanas de filmagem Reunindo 94 pessoas Entre técnicos e atores Confira agora um trecho Do make-off de Aquarius Que entra em cartaz nos cinemas De todo o país No dia 1º de setembro Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha Dois eventos acontecem Nesta segunda-feira No Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre O primeiro é um bate-papo Às sete horas da noite Na Biblioteca Pública Josué Guimarães Sobre a escrita E o mercado editorial Para autores negros e mulheres E o segundo é um musical As Vozes de Dandara Às oito horas No Teatro Renascença Ambos com entrada franca E para falar sobre o show Nós recebemos aqui no estúdio A cantora Glau Barros E também a produtora Silvia Duarte Que legal pensar esse dia Pensar as questões que envolvem O Dia da Mulher Negra Exatamente A gente pensou isso Conforme as meninas falaram ali Das temáticas da Mulher Negra O quanto isso é importante Então a gente resolveu Trazer para o palco Quem são essas vozes Que estão na luta Que cantam Que declamam Que mulheres negras são essas E a gente resolveu reuni-las no palco E homenagear todas elas Todas Não só as que vão estar no palco Mas todas as mulheres negras Na sua luta e no seu dia Glauquinha que vai estar contigo no palco Então Boa tarde Mais uma vez Um prazer estar aqui Nilton No Estação Cultura Então Lá com a gente Tem a Denizelle Cardoso Tem a Maria do Carmo A Cláudia Quadros Pamela Amaro E Mariette Viagre Cantando Silvia Duarte E os músicos Hoje aqui Com a gente Carlos Alexandre Rodrigues César Pedroso E temos mais Salvador Tonguinha Tabajara Coutinho Na bateria Salvador é no baixo O Sérgio Dias Nolara Zambuja E mais Marcos Farias Esqueci de alguém? Não Acho que eu não esqueci de ninguém Por que o título do show É A Voz de Dandara? Porque Dandara foi uma guerreira Ao lado de Zumbi E a nossa luta Das mulheres negras A gente tem uma luta Tanto na questão Do feminismo Quando a gente fala Da etnia E no movimento negro Quando a gente fala Da questão de gênero Então E a nossa luta É diária Ela é o tempo inteiro Então Eu resolvi fazer as homenagens Às guerreiras De hoje Às Dandaras De hoje Quem são as Dandaras De hoje Algumas delas Vão estar no palco E que músicas Você vai cantar Durante o show? Então No show Cada uma Tem uma Música Que vai fazer solo Outra com Z Isso que a gente esqueceu Inclusive Z Desculpe querido E E E depois Nós temos uma coletiva Né Vamos voltar todas no palco Eu vou fazer Vem Devagar Da Zilá Machado Que eu até fiz aqui Na semana passada Que está no meu show E Aqui a gente Faz O que eu faço Junto com o Z É perfume-se a mesa Porque Esse show É É o mesmo grupo Do Tributo ao Emílio Santiago Em agosto do ano passado Em homenagem As mulheres negras A gente trouxe No Teatro São Pedro O show Emílio Santiago Para sempre As mulheres Poderiam ir Com o seu turbante As mulheres negras Com a sua coroa Que é o turbante E o show Seria todo Em homenagem a elas A gente realizou Esse show No Teatro São Pedro Então aí Para a sequência Eu fiquei pensando A super banda Essa produção Emílio Santiago O Emílio Santiago Vai convidar As grandes vozes Femininas Negras Que nós temos E aí eu dei o nome As Vozes de Dandara Se o show For ter continuidade Se Deus quiser Vai ser Emílio Santiago Para sempre Convida as Vozes de Dandara Que é bem isso o show Na verdade É tipo uma segunda versão A segunda etapa Da continuidade Desse projeto Legal Muito obrigado Pela participação De vocês Aqui na Estação Cultura Pessoal Lembrando então Que o show As Vozes de Dandara É hoje 8 horas da noite No Teatro Renascença Na Érico Veríssimo Número 307 Tem também Um pouquinho antes O bate-papo Escrita e Mercado Editorial Às 7 horas da noite Na Biblioteca Pública Josué Guimarães Também ali No Centro Municipal De Cultura Pessoal Para encerrar O que a gente vai ouvir? Então vamos ouvir Tributo A Martin Luther King Que nós vamos fazer Todas juntas Lá no Hoje às 20 horas Sim, sou meu irmão Meu irmão De minha cor O que te peço É luta sim Luta mais Que a luta está no fim Se sou negra de cor Minha irmã de minha cor O que te peço O que te peço É luta sim Luta mais Que a luta não tem fim Cada negra que for Outra negra virá Para lutar Para lutar Para lutar Com sangue ou não Com uma canção Também se luta, irmão Ouve minha voz Luta por nós Luta negra demais Vem lutar pela paz Luta negra demais Para sermos iguais Sou negro de cor Sou negro de cor Meu irmão de minha cor O que te peço O que te peço É luta sim Luta mais Que a luta não tem fim Cada negra que for Outra negra virá Para lutar Com sangue ou não Com uma canção Também se luta, irmão Ouve minha voz Luta por nós Luta negra demais Luta negra demais Vem lutar pela paz É lutar pela paz Luta negra demais Para sermos iguais Se sou negra demais Se sou negra de cor Minha irmã de minha cor O que te peço É luta sim Minha irmã de minha cor Minha irmã de minha cor